Olha aqui o encontro na feira, o Severino? Severino, Costa da Silva Severino o que? Costa da Silva Costa da Silva, quantos anos Severino? Rapaz, não sei não, por saber minha irmã Hoje não dou isso, dia 18, eu sou pra 23, não dou isso Pra uns 23? Sim, é, não sei saber minha irmã Ah, sua irmã ninguém sabe, não sei não Você não sabe a idade? Não sei não Não era outro Severino, não era no ar, não Esca a Silva, não é da cidade Quantos anos por aqui, João, aqui, vamos? Eu trabalho pior Esqueceu Não sei não, não sei não Severino, Deus, irmão Eu não sabia Eu sei, mas tomou, tomou a vacina da Covid? Tomei Tomou as duas doses? Tomei duas, pois Tá, tomou as duas, né? Então graças a Deus tá bem protegido Coisa boa Então é o Severino, Costa da Silva Ah, pra quem não sabe, o Severino gosta de rádio Só gosto de rádio Onde é o rádio, Severino? Tá em casa Tá em casa? É porque eu vou Que música assim tu gosta de continuar com o rádio? É aquele rádio É aquele rádio É o Correio FM? É Do Igor, né? Do Igor, sim É, coisa boa Vamos dizer assim, gente É um povo feliz E o Severino é um cara Excelente Um amigo bom Respeitador É, verdade O Igor, o Igor também O Igor Mas o rádio O rádio tá em casa É na pilha ou é na bataria? É na pilha É na pilha Beleza Um abraço Vem, vem 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 Vem